Eu vim com o objetivo de chegar até a final e estou conseguindo. Só que, ao mesmo tempo, eu não consigo expressar a minha alegria vendo a tristeza de outro do meu lado, não tem como. É por isso que eu sou uma pessoa que eu gosto, que eu quero bem. Eu não vou, assim, se eu tiver que ganhar um milhão e pisar em ti, ou os três milhões e pisar em ti, eu não quero. Não vou pisotear em ti. Não vou estar cruzando por cima porque eu tenho dinheiro, o dinheiro eu construo lá fora, mas o que eu sou eu não... E é justamente por isso que você está no top 5 e vai mais na frente. É, mas não é... É isso que eu quero me referir. Eu não estou aqui para pisotear ninguém, eu falei isso desde o início. Podiam julgar, ai, no negócio SBP, me fazer sonso. Eu não vim aqui para fazer sonso, eu não vim aqui para ser eu, entendeu? Se for para ganhar o prêmio e ajudar a minha família, ajudar quem eu quero ajudar, ok, construir as coisas que eu quero construir. Se não der, eu sigo firme, eu sou um homem forte.